Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, com mais um teste aqui no lançamento desta semana, que é o Dishonored Death of the Outsider No caso eu já testei com o GTX 760, tá aí no canal pra quem quiser ver, beleza? Vamos testar aqui agora na GTX 970 Bom, eu vou mostrar a configuração que eu tô utilizando aqui pra vocês No caso é Full HD, certo? Campo de visão no máximo Eu deixei tudo no Ultra praticamente, tá? TXA ligaram também, de anti-aliens E aqui configurações avançadas, deixei como que tava na 760, né? Que no caso eu só tinha ativado o HBO+, oclusão de ambiente Vamos jogar dessa forma aqui Eu vi que já tá quase 80 e poucos frames, então tá bem melhor que a 760 Então desempenho muito bom aqui, vamos lá pra fora Vamos testar no mesmo lugar que a gente testou ali Com a 760 e vamos que vamos Vou testar também com a 1070, tá? Pode ficar tranquilo Vamos ouvir os ratinhos falando aqui de novo, né? Os ratinhos mais da hora pra se ouvir Da hora, velho, um de nós é feio Meu Deus, mano Esse cara é top, né, velho? Vou entrar no bonde aqui Segue o bonde Vamos para o balneário, alhear o barco novamente Como disse pra vocês, se tiver alguma parte na cidade que seja interessante Eu tá fazendo o teste, eu posso tá refazendo, tá? Eu só fiz... eu tô fazendo mais o comecinho aqui Só pra vocês terem uma base de FPS aí 760 ficou acima dos 30 frames a todo momento Pelo que eu tava jogando lá e vendo, né? Os FPS Não sei se na cidade pode ser que esteja alguma queda, né? No caso Mas eu acho que não Com a 970 você pode ver que tá sossegadinho A gente tá jogando aqui, gente, ó Base dos 70 frames aí, praticamente Vamos fazer aqui o stealth Os ratinhos vão falar com os malucos lá Não vou nem ouvir de novo Fortividade O cara quer me ensinar a jogar do Zonored aqui, cara, ó Mas fortividade é essa aqui, ó Não, calma aí O cara não morreu Nossa, mano, tá aqui um virote no cara O cara tava vivo ainda, meu irmão Highlander puro aqui Vou por aqui, ó Já desce a escada baluda ali, ó Tchau, filhão Opa, era o cara atrás aqui Nossa, no olho, filhão Era pra ter matado esse maluco aqui primeiro, né? Mas tudo bem Não vou reclamar, não Os caras morreram tudo mesmo Tá suave Tem um amuleto de osso pro perto aqui Deve estar naquela janela ali Eu não tinha vindo aqui Com umas 700 e... Ai Com umas 760 Vamos dar uma olhada aqui nesse amuletinho Tô feliz que você podia... Eu sei que tem nego aqui dentro Ou não Poderia ser um truque Amuleto de osso Mas se usarem mesmo magia, então eu preciso ver isso Como equipar o amuletinho, né? A gente tem algumas habilidades, território inimigo A gente tem alguns atributos, né? Tipo, corrida mais rápida Mais dano Recebe menos dano Guardar minha espada aqui Vocês são camaradas, né? Vamos lá, vamos lá Bom, galera Não tem nem o que falar Tá rodando tranquilo aqui Em Full HD no máximo Praticamente Acima dos 60 frames Tá muito bom o desempenho aqui Vamos entrar lá pra dentro Tá fechado, né? Tá fechado, beleza Dá vontade de falecer todos os caras aqui, né? Aqui tá fechado, praticamente Fechado nesse lugar aqui Que eu não tinha ainda indo Vai embora o que, meu irmão? Aqui é eu Tá na hora da carnificina aqui Nossa Ah, tô fodido aqui, né? Mas tudo bem Nossa, mano Nossa Ah, vou morrer Ah, eu morri a Megans Queria fazer a zoeira ali Mas não deu não Vamos ver onde a gente começa aqui Vai ter uma base Deixa eu desativar a notificação do celular de novo, né, gente? Não fica um barulhinho Escroto aí de notificação Vamos lá tentar falecer os caras de novo Eu sei que não é pra fazer isso, né? Joga stealth, mas vamos testar tudo que tem que fazer aqui Fica top Nossa, é hit kill maluco ali, mano GG easy Mas, beleza, galera Esse é basicamente o comecinho aqui do teste do Dishonored, tá? No caso, como eu disse pra vocês Quando tiver uma cidade aí Pra mundo aberto, né? Eu posso estar voltando e trazendo o teste pra vocês, beleza? Mas é mais um comecinho aqui pra gente ter uma noção de como tá o desempenho Por enquanto tá bem Na 970 rodou tranquilo E na 760 não caiu os 30 freios Então, por enquanto tá valendo aí, né, beleza? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar E até a próxima Falou, um abraço Valeu!